E aí pessoal, aqui é o NerdB, continuando aqui com a nossa série de Life is Strange Diretamente de onde a gente parou no último vídeo, que a gente tem que fazer esse meio que enigma aqui, né E vamos lá, continuar aqui, de onde a gente parou, né, como eu já disse Bom, já testei algumas combinações aqui, já vi que não deu certo, então vamos continuar aqui, acho que eu não tentei ainda Isso aqui não é, eu vou tentar fazer mais rápido aqui, pra não demorar tanto Selecionei o errado, mas vamos ver se vai, não foi Aqui, aqui, aqui Não, então vai aqui, 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 não, vai aqui, aqui e aqui Vai não, vai aqui, aqui e aqui vai aqui e 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 aí realmente isso aqui não tinha como não cara tinha que ser meio que na na aleatoriedade mesmo apesar de que eu tinha que procurar eu acho que todos os papéis que tinha o nome do nathan mas só que tá ficando difícil ler né e agora como eu vou descobrir qual carro é nathan para adicionar as coordenadas falam, abortam, errosos come on deduce nathan's license plate number then match it up with the coordenadas e parece que esse não é relevante e esses papéis aqui eu não sei nem o que é e eu vou tentar tentar com eles e aí do céu caramba, isso aqui foi demorado, hein vou falar para vocês que demorou um pouquinho, viu esse aqui e pior que ainda não, acabou deixa eu trancar, primeiro eu tenho que descobrir a senha caramba, tem muitos números, cara nossa, cara, tem muitos números vamos tentar o nascimento dele, 29 de agosto de 95 vamos tentar só o ano mesmo não, tentar o código do chip não, tem que procurar 4 dígitos 54, 95, 35 95 35 ué, se ela bloqueou? porra tá, vamos entrar com o PUC aqui, né 87897808 esqueci vocês sabem, né, como é a minha memória 87897808 87898 87897808 87897808 7808 87898 87898 oi, ai vamos saber o que o Nathan Prescott estava tentando escutar sim isso tudo sobre o Nathan tentando escutar para o Caceio do Vortex Nathan estava jonesando difícil na noite da festa ele não tinha o suficiente drogas Bom, pessoal, sem ser sincero, eu estou lendo em nada. Bom, mas pelo menos a gente pegou as informações que a gente precisava, né? Ei, Max, vê se você puder juntar todas essas claves Rubik's Rubik's. Só olhe se você precisa de alguma informação enquanto eu vou online para garantir que eu não esqueci de não perder nada. Ah, velho, está de brincadeira, né, mano? Você pode encontrar todos esses dados e você pode encontrar onde o Nathan pegou a Kate depois da partida. Então, essa partida ínfamos foi a 4ª. Ah, eu acho que eu tenho que pegar um de cada aqui, pelo visto. Ah, está de brincadeira, né, velho? Está de brincadeira, né, mano? Ah, está de brincadeira. Isso é como matemática. Eu desculpe. Não. Talvez eu tentar juntar outras coisas. Desde que Kate deixou a partida com Nathan, eu deveria procurar textos, locais e transações na noite. E aí 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 Amém. Bom pessoal, olhando aqui um pouquinho, eu vi que... E se eu reparar bem, todos tem um horário. Pelo menos esses daqui, né? Os dois primeiros. E como foi dia 4 do 10, né? Então vou procurar pelo 4 do 10. No caso foi esse aqui, às 5h40 da manhã. Esse aqui foi dia 7, depois, né? Dia 7. Dia 7. E dia 4. Pode ter sido esses dois. Esse aqui eu não lembro. Não, 30 do 9. Então, ou é esse, ou é esse. Então vai diminuir bastante as possibilidades. Agora vamos nesses aqui de cima. Ó, 7 do 10. Então não é. 7 do 10 não é. 4 do 10. Pode ser esse aqui. 4 do 10 também pode ser esse aqui. 30 do 9 também não. Então, ou... É um desses dois. Já diminui bastante as possibilidades. 3. Nossa, cara, não. Esse aqui vai demorar muito. Então vamos selecionar esse. Esqueci. Esse aqui. Não. Ou é esse aqui, ou é aquele outro. Então vamos selecionar esse. E esse. Não. Esse. Não. Esse. Não. Esse. Não. Esse. Não. Beleza, vamos selecionar o outro aqui, então. Deixa eu desmarcar esse e vim pra esse. Opa, aí. Finalmente. Nossa, mano. Ai. Não. Não. Não, Max. Não há nada aqui. Tem um barco de barco de barco. Vamos procurar e descobrir quem tem esse barco de barco de barco. Eu estou nao. Espere. Espere. Um dia chamado Harry Aaron Prescott. Estou confiado. Devemos chamar a polícia? F*** isso. Você sabe que a polícia aqui é como Nathan's private security, certo? Isso é tão mal. Como você viu, toda a cidade é mal. Nós não podemos confiar em ninguém, excepto nos outros. Então, nós temos que ir para essa farmhouse por nós mesmos. Eu estava com medo de você dizer isso. Nós poderíamos chamar Warren, já que ele pôde Nathan's ass. É apenas nós dois, ninguém mais. E eu não me preocupo. Você tem o poder. Eu acho que estamos tão perto de encontrar Rachel. Nós temos que encontrar ela, Max. Nós vamos. Mas lembre-se, meu poder não é infinito. Nós ainda temos que ser cuidadosos. Você ouve, Chloe? Sim, senhor. Porra, mano, vai se ferrar, velho. Caramba. Perdi horas aí. Eu, hein. Não foi horas, mas foi quase meia hora que eu perdi aí. Porra, mano, vai se ferrar, velho. Eu sei. Mas nós estamos aqui. Vamos procurar o melhor caminho. Eu, mano, eu sei. que teria sido bem mais rápido se desde o começo tivesse olhado né tipo as as dicas né horário localização nessas coisas mas não fui tentar na aleatoriedade mesmo bem ferrando é mas enfim deixa eu só ver aqui né atualização do diário e para nós aconteceram foi então 57 58 9 10 e 51 não falei nada tá o cara não sei que eu ainda estou tentando que a foto do escrito já passou tanto tempo e ver tem um pé de uma galinha de um dinossauro tem um catavento espera aí catavento aqui né já eu podia jurar que havia um aqui também então não é moinho enfim eu vi um cara por aqui agora não lembro de foi que faz isso o cara não acredito que vou perder outra foto agora para vacilação porque eu sei onde é que tá só não sei como é que tira choro eu encontrei a porta fronte do rosto come on oh sim maximas rules Deus, isso é muito bem, Blair Witch. Eu tenho as minhas mentiras em todo o mundo. Vamos, Supermax. Ei, veja essa velha caixa! Um pouco mais escuro, Chloe. Jéss, isso é antigo. Jackpot. Velha coisa. Não, olha mais. Closer. Harry, Aaron, Prescott e a família donam a nova biblioteca para Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. Prescottes bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. Você procura mais escuro, e eu vou escopar a área. Sim, os prescottes. Mas isso não pode ser a única coisa aqui. Essa traqueira tem pagado seus preços. Ok, não há razão para qualquer pessoa para conduzir aqui. Mas deve ser. Vamos lá para o primitivo, Max. Eu acho que os prescottes foram apenas nascidos, bachos. É, aparentemente, é só procurar mesmo, por essas coisas. Ué. Ué, senhor. Falta sobre a casa na rádio. Não há de forma que esse botão vai ativar essas rádioes ou pulleys. Tão tantos rádios, tão poucos dedos. Se um zómbio aparece, eu tenho a minha arma. Sério que agora eu vou ter que ficar colocando no chão? Até me perdi. Eu não vi isso aqui ainda. Opa, olha o que você tem. Uou. O que é isso? Agora a gente tem que procurar alguma coisa pra abrir isso aí, né? Que legal. Cara, esse capítulo tá muito... Tá muito coisado, cara. Hum, sei lá. Hum, sei lá. Já olhei... Opa! Esse tráculo já pagou seus pagos. Caramba, essas paredes estão fossilizadas. Eu preciso algo forte pra... ...porque o Harry, Aaron Prescott estava em filmes. ... ... ... ... ... Chloe... Você pode me dar uma mão? Um avião do seu serviço. Você está indo embora, Supermax. Eu gosto de ter minhas. Isso parece que está parecido para se sentar. Não. Eu não posso tirar essa roca sem tirar a minha pele. Eu preciso ligar isso para algo mais pesado. Ah, então, isso não funcionou de tudo. Mas que caramba, hein? Não dá pra pular. É isso, não dá. É isso, realmente. Cara, é sério. Pelo menos esse episódio e um pedaço do final do episódio passado está bem mais ou menos, né? Esse negócio aqui não funciona muito pra cá, né? Agora eu vou voltar no tempo pra tirar esse negócio aqui. Não, mas... Se eu tirar o negócio de cima... Aí o Cadeado vai voltar. É isso aí. Tá... tá... Tá coisado esse episódio. Ah, porque ele está em cima, mas ainda não dá pra abrir de boa. Caramba, isso é pesado. O que é isso? Jackpot. Eu mesmo preciso dizer o quão estranho isso é? Ele só fez. Quem construiu esse tipo de lugar? O Prescott, claro. E finalmente chegamos aqui em mais um... Consegui me passar de mais um anígano, né? Digamos assim, um mistério. Espero que não tenha outro. Ah, bicho. Agora a gente tem que procurar o código. Ah, errado o código. O código tem três dígitos. Cara, três dígitos. O dois, o cinco e o quatro são meio desgastados, né? Como se tivesse sido apertado várias vezes. Vamos tentar uma combinação com esses três números. Dois, quatro, cinco. Espero que seja isso mesmo e eu não tenho que procurar o código. Ah, errado o código. Dois, quatro, cinco não é. Dois, cinco, quatro. Você pode fazer isso, Max. Até porque as possibilidades não são tantas assim. Dois, quatro, dois, cinco. Ah, pinto, pinto. Ok, então está fechado. Eu acho que desgravou o sistema aí, né? Deixa eu voltar ao começo. Alguns números parecem fechados, então... Quatro, cinco, dois. Quatro, cinco, dois. Não, eu não funcionava. Cinco, dois, quatro. E... Cinco, quatro, cinco, quatro, dois. Já foi isso aí. Ah, finalmente. Ah, sim. Eu pensei que isso funcionava apenas nos filmes. Ah, jogo, por favor, para com isso. O que é isso? Esse negócio de mistério, enigma... É... Sem escondida, para, velho. Não que eu não goste, mas demora muito. Eu não tenho tempo para isso. O que é com o Prescott? Algum artista errada. Ah, o sistema apocalipse de entretenimento. O sistema apocalipse de entretenimento. Não conheço um serviço, né? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu nunca vi muito prontos para o preço. Deve ser a coisa que o Nathan recebe de Frank. Meios! Grossos! Jesus, eu já odeio esse lugar. Não sei por que essa menina me lembra Alice. Essa é uma ilustração original. Fica perfeito aqui. Por que eu estou procurando exatamente, eu não lembro? Bom, eu vi um papel, não sei aonde. Tem um bem aqui, né? Não sei se é esse que você quer achar. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. O quadro eu não sei. Ah, o computador, né? Deve ter detectado antes. Vamos ver o que está aqui. Oh meu Deus! Não! Não tem nada demais. Não tem anotação. Uou! O que está acontecendo entre Nathan e seu pai? Eu vi outro papel, não foi não? Acho que olhe no acidente. Uou! Isso diz tudo sobre o Nathan. Ele precisa de ajuda. Tocar tape em um bunker é sempre um signo ruim. Tudo bem. Não tem nada sobre a Rachel aqui. Fica aqui, hein? Fica aqui, hein? Fica aqui, hein? Fica aqui, vamos lá. Vamos ver o que isso tá tudo. Nós estamos. Ok. A binder marcada Victoria, mas está vazia. Olha, o nexto diz Kate. Oh, não! Kate. Não! Oh, meu Deus, eu deveria ter morto aquele diabo lá atrás. Cate não foi a primeira. Todos esses binders estão se tornando com outras vítimas. Victoria tem que estar na próxima. Nathan deve estar planejando a dose-se hoje no dia no Vortex Club. Rachel... Isso não pode ser real. Estas são todos post shots, certo? Certo? Chloe, olha a sua face. Ela está fora. Talvez... Talvez o Nathan pague-a um pouco de dinheiro para fazer isso. Ela provavelmente teria. Eu não acredito. Por que ele colocá-la na terra assim? Onde? O jardim. Max, nós temos que encontrar esse lugar agora. Então, nós podemos ver o que ele fez. Não há jeito de ela estar morta. Não há jeito de ela postar essas fotos, Max. Eu sei. Por favor, vamos lá. Caramba, hein? Olha esses documentos aí. Oh, meu Deus. Rachel... Kate... Kate encontrou aqui um armário cheio de arquivos de pessoas. Provavelmente estão mortos, né? Até a... A Chloe está aí meio que em dúvida se a Rachel agora está morta ou viva, né? Mas enfim, como está dando, já deu 29 minutos. Então eu vou continuar essa... Essa jornada aqui por esse capítulo que está fazendo bastante revelações, digamos assim. Pelo menos... Pelo menos por agora, né? Porque antes foi só enigmas. E até que está grande, né? Esse capítulo até porque teve enigmas, como já estou falando várias vezes aqui. Então eu já deu 4 vídeos. Então eu já deu 4 vídeos. Normalmente o... O capítulo termina no 4º vídeo. Mas esse aqui já deu 4 e ainda tem mais. Enfim. Está bem grandinho. E é... Tchau. Beijo para vocês, seus amigos. Espero que estejam gostando da série. Tenham gostado do vídeo. Porque... Foi chato. E até o próximo vídeo. Beijo para vocês, seus amigos.